Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso! Ei, meu Deus, ei, meu Deus, ei, meu Deus, ei, meu Deus! Ei, meu Deus, 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 ei, meu Veja... Veja caramba! Acabou o irmão... Acabou! Amém. 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 É nação! É nação! É nação! É nação! É nação! É nação! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?